Fala alguma coisa antes. Ah, tem que falar? Fala. É, eu vou falar pra ele ser um bom soldado e sair pregar o evangelho. Esse hino convida, viu? Soldados de Jesus Cristo, Avante com fé e amor, O mundo esperançado, Contemplar o vosso fervor, Tomai de Deus a armadura, Resisti o mar, Não vos desviei das visões celestiais, Pelos valados e ruas entrai, Em busca de pecador, Os aleijados e coxos trazei, É o que vos manda o Senhor, Saudados de Jesus Cristo, Avante com fé e amor, O mundo esperançado, Contemplar o vosso fervor, Tomai de Deus a armadura, Para resistir o mal, Não vos desviei das visões celestiais, Lembrai-vos bênçãos da terra, Cuidado a insipidez, Cuidado a insipidez, Cuidado a insipidez, Guardai a fé, Vem vivo o fervor, Se não pisado a insipidez, Se não pisado sereis, Saudados de Jesus Cristo, Avante com fé e amor, O mundo esperançado, O mundo esperançado, Contemplar o vosso fervor, Tomai de Deus a armadura, Para resistir o mal, Não vos desviei das visões celestiais, Apostasia campeã, O amor carece esse ar, Ficando os olhos em Cristo Jesus, Avemos de triunfar, Avemos de triunfar, Soltados de Jesus Cristo, Avante com fé e amor, O mundo esperançado, Contemplar o vosso fervor, Com mais de Deus a armadura, Para resistir o mal, Não vos desviei das visões celestiais, Amém! Guardai a fé, Vem vivo o fervor, Se não pisado sereis, Amém! Nós cantamos esse rino sabe aonde? São Leopoldo, Na igreja super lotada, Não teve uma criança que não chorasse, Eu e ela, Caiu o fogo de uma maneira, É língua estranha para tudo que era, Sabe que hora terminou o culto? Era oito horas, Era de tarde o culto, Terminou oito e tantas da noite, E nós não sabíamos para onde nós ir, Sabe? De tanto que Deus se manifestou naquele lugar. Poder até, Tchau! E aí Obrigado.